Olá meus amados, pra quem não me conhece eu sou o Nautreno Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade que é Salvador e publico aí pra vocês Hoje a minha filmagem é aqui na Cidade Alta, na Praça Tomé de Souza Na parte de cima do Elevador Lacerda Vou dar um giro de 360 graus pra vocês conhecerem este belo lugar, tá certo? O Elevador Lacerda aí, ó Mercado Modelo lá embaixo E atrás do Mercado Modelo, o Forte São Marcelo Lá embaixo é Cidade Baixa Mostrar a Prefeitura de Salvador O Palácio Rio Branco ali, ó Na Praça Tomé de Souza Mostrar de novo o Elevador Lacerda, a parte de cima O Mercado Modelo E aqui é o Nautreno Meus amados, todas as pessoas que virem a Salvador Eu recomendo que dê um pulo aqui na Cidade Alta Na Praça Tomé de Souza, na parte de cima do Elevador Lacerda Que este local é lindo demais Vou encerrar o vídeo por aqui, por não ficar muito longo Mas antes vou fazer um agradecimento ao lindo seguidor que segue meu trabalho Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a vocês Está certo? Não saia da plataforma não, que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje pra ser publicado Lembrando que cada dia tem um trecho diferente da minha cidade Que eu gravo e posto aí pra vocês Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Tchau